Ramón Estabão Gómez Valdez e Psylon Castillo foi um ator e comediante mexicano, mundialmente famoso. Que celebrizou-se ao interpretar o personagem Dom Ramón na série de televisão El Chavo del Ocho. Conhecido por Seu Madruga Dom Ramón, nome dele Ramón Estabão Gómez Valdez e Castillo. Foi um ator e comediante, mundialmente famoso pelo papel de Seu Madruga no seriado Chaves, entre os anos 1970 e 1980. Também atuou em diversos trabalhos criados por Roberto Gómez Bólos, como as séries Chapolin e Chespirito. Começou a carreira na época de ouro do cinema mexicano, a partir dos anos 1940, atuando em mais de 50 filmes. Até o fim da vida, o sucesso internacional seria alcançado com os programas de transmissão vertical. Além dos programas de Bolanos. Morreu em 9 de agosto de 1988, na cidade do México, em decorrência de um câncer de estômago. Que se espalhou pelo corpo e atingiu a coluna vertebral. O ator foi casado três vezes e deixou dez filhos. Adeus Monchito, descanse em paz até logo irmão. Obrigado por fazer a gente rir junto com o Chaves Kiko Chilindrina e toda a vizinhança do Chaves do 8.